Cuida galera, e aí galera, beleza? Moçada, Sniper Pernambucano na área, nós estamos trazendo aí mais um vídeo aí E agora, PR900, customizada pelo parceiro Mauro Lopes, cano da M22, side level, lunetazinha 3x9x40 Lunetazinha top demais, braçadeirazinha ali ó, já pra segurar o cano não ter vibração alguma Supressor, parceiro Mauro, que fez também, toda a customização dessa carabina foi o parceiro Mauro Lopes que fez Mas o que é isso? Fazer propaganda? Galera, eu quero dizer pra vocês que essa carabina pode ser sua Completazinha, do jeito que ela tá aí ó, camufladazinha, toda no jeito Quer ganhar essa carabina? Vai no link que tá nesse primeiro comentário fixado do vídeo Que tá o link que vai direto pra ação dessa carabina, eu tô fazendo uma ação dela, top de luxo Então você pode ganhar essa belezinha toda preparada Vou filmar mais de perto pra vocês verem E olhar como é que tá a nossa máquina, beleza? Coronha de madeira galera ó, top de luxo Lunetazinha toda no jeito galera Aqui ó, é porque o cano da M22 é mais grosso O parceiro Mauro teve que dar uma diminuída no torno Pra poder caber né Mas olha só isso ó Olha a facilidade de armar essa arma Muito, agora muito leve galera Muito leve Muito leve Disparei porque Pra eu poder continuar o vídeo né Tô fazendo aqui em cima galera Porque tava chovendo Eu tava querendo fazer esse vídeo já mostrando algum agrupamento dela Mas não deu porque passou o dia todo chovendo Até agora já tá escurecendo Não tem mais como eu fazer Mas depois vou fazer um vídeo mostrando agrupamento dessa carabina Pra quando o ganhador levar ela O que que acontece? Ele vai pegar uma carabina no jeito O cano da M22 é top galera Olha o encasinho da garrafa aqui Bem feito Trabalha em todo Os monômetros galera O bom disso ó Aonde ficou os monômetros ó O monômetro da reguladora Aqui é o monômetro da reguladora Tá bem embaixo a reguladora dela E aqui ó Ela tá cheia Praticamente cheia galera Ó eu tentei esvaziar ela aí Dei uns tiros Sabe eu acho que eu dei mais de 30 tiros aí Olha o que baixou Quase nada Muito, muita, muita autonomia Cê tá doido Eu fiquei beijo com a autonomia dessa carabina Tô botando aqui mais Tô botando aí mais não vou arranhar não Viu galera Pois é Já vai com a braçadeirazinha né Pra dar segurança Pra o cano não vibrar E não correr isso de Numa queda Numa coisa É Empenar um cano né Às vezes né Supressor que o parceiro Mauro fez Beleza Esse daqui foi um dos primeiros Supressores que o parceiro Mauro Começou a fazer Tem um já Mais atualizado Muito mais bem feito Mas esse aqui ficou top Assim mesmo Supressor muito bacana Ajuda demais na carabina Beleza Então O vídeo era isso galera Mostra ela Vou tentar virar aqui mais Posição aqui pro outro lado É porque gravar Só com a mão Não é fácil Mas Pronto Consegui botar ela aí Filmar o outro lado Pra não filmar só um lado Artemis Ó Modelo PR900 W né Essa é a G2 né Nem todos sabem 5.5 galera Calibre 5.5 Coronhazinha de madeira A carabina tá Nova Conservada demais Por baixo desse adesivo Tá impecável A coronha dela Foi Diretamente da loja Já veio pro parceiro Mauro Pra ele fazer a customização Botar a garrafa Foi pro rapaz Pra adesivar Então a carabina Tá impecável Zero Zero Quem pega essa carabina Tenho certeza que não se arrepende Mas não se preocupe Que eu vou tá fazendo um vídeo Ainda essa semana Beleza Postando O agrupamento dela Vou fazer o agrupamento Vou testar ela Acho que com Talvez uns 3 chumpos Que eu tenho aqui Tem o RTX Tem o Destroy Tem o Pro Max Vou fazer vídeo Testando ela Mas o vídeo era esse Só pra mostrar ela Falar pra vocês Que Entra nas ações galera Que tá top de luxo Beleza Então vai lá no primeiro comentário fixado Clica no link Que você vai direto Pra essa ação Açãozinha digital Rifa digital Bacana Você não vai se arrepender não Tenho certeza Pois então E outra É A cota tá apenas 36 reais galera Completazinha aí ó 36 reais Vem participar dessa ação Da PR900 Toda Customizada Então Vem galera Vem participar Vamos participar Das nossas ações Beleza Tchau 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 Tchau